Olá meus amigos do canal, Elie Alve Pesca, beleza? Hoje eu estou aqui para mostrar a vocês umas compras que eu fiz na UIST Se realmente vale a pena a gente comprar E vamos conferir se os produtos vêm do jeito que eu imaginava Valeu? Assiste o vídeo até o final, roda a vinheta! Pronto, agora eu vou abrir aqui para ver o que veio aqui Vamos lá! Tenho muita paciência para o negócio aí Olha! O negócio está ficando bom Três produtos aqui, abri logo Esse aqui Ah, existe casinha artificial Essa daqui veio do jeito que eu pedi Valeu a pena Daqui eu só paguei o frete Eu só paguei o frete dessa daqui De R$5,00 o frete E veio Só falta eu testar agora Por enquanto está valendo a pena Explorar o preço Só paguei o frete de R$5,00 dessa daqui Vamos abrir o outro agora Esse aqui eu não sei nem o que é Eita Os camarãozinhos Parece ser de boa qualidade Show de bola Show de bola São tudo de boa qualidade Por enquanto Valeu a pena Esse daqui também Só paguei o frete de R$5,00 Era grátis Só paguei o frete de R$5,00 E vamos abrir esse outro agora Esse daqui Esse daqui eu me decepcionei Lá parecia a caixa ser bem maior Com 100 anzóis Mas Os anzóis parecem ser muito bons Tirar um aqui para vocês verem De inox Também valeu a pena A caixinha veio pequena Pensei que era maior Mas Por R$5,00 também Paguei só o frete Lá diz que vem 100 anzóis Valeu? Então para mim Compensou Comprei isso Comprei isso aqui E essa isca Parece ser muito boa De silicone Que saiu tudo R$15,00 Valeu? Quem gostou Compartilha Dá seu like aí Se inscreva no canal Valeu Obrigado a todos Um abraço